Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. Hoje é dia 8 de maio e domingo vai ser dia das mães. E como é bom evitar mais sair no feriado, no final de semana, aí hoje eu vou lá, aproveitar e ir hoje lá para comprar algumas flores para dar para minha mãe e para minha cunhada. Porque ela virou mamãe esses dias, então vou lá comprar um presentinho para elas. Então vou mostrar um pouquinho para vocês, então vamos lá! Ah, você também é bonitinho, né? O que você acha? O que você acha bonitinho esse amarelinho aqui? Ah, ele aqui é bonitinho e vem dando também, ó! Esse tá muito bonito, né? Que lindo! Ah, sim! Tem um ursinho? É! Vou falar de coisa que é R$3,500. Ah, você também é bonitinho, hein? Ah, escolhe, meu amor! Ah? Meu amor! Hum! Parece igual! Né? Ah, que lindo! Olha só que lindo esse aqui, esse roxo! Esse aqui tem aqui, igual aquele lá! Escolhe um animal! Escolhe a marca! Ah! Que lindo! Bonitinho, né? A cestinha! Olha que bonita! Esse também é bonito, né? E agora, amor? Ai, que bonitinho! Pra mim, pode ser esse! Ai, que bonitinho! Calma aí! Ah, esse é bonitinho! Que lindo! Pegou assim! Calma aí! Que bonitinho! Ah, eu mesma fazer um vaso, então! Nossa, que bonito ele aqui! Perdi a casinha! Que lindo! Ah, peraí! Ah, tem dan! Doixo! Doixo! Como, amor? Que bonito, amor! Olha só! Que que é isso? Ah, que bonitinho! Tem umas flores pequenininhas! Ah, se florar, então tudo fica bem bonito, né? Que lindo! Vocês também são bonitas, né? Essas flores, né? Nossa, também é bonitinha! E agora, meu amor? Qual que vai comprar? Ai, que lindo! Ah, que lindo! que lindo branquinho é um pequenininho bonitinho acho que tem que comprar algum remedinho porque o meu já lá, tadinho já está uns 10 anos, mas não quer nascer a florzinha assim também é bonitinha nossa vamos lá vamos pegar isso aqui olha que bonito o que você acha assim amor? olha essa que bonita é né? uau olha que bonita que lindo ah, eu gostei desse aqui que bonitinho tem assim também olha essa que linda uau que bonita olha assim bem cor de rosa mas é pesada para levar, né? uau é uma pesada amor é uma pesada olha aqui a mãe é que linda assim que bonita uau está chegando a primeira vez que eu vejo um pé que desafio dos mesquitinhos olha que eu achei bonitinho deixar na entrada de casa que lindo você também é bonita, amor assim olha essa que linda ai que bonitinho bonito, não é? assim grandão olha que bonitinho olha aqui olha o que você vê sendo uma bolinha de mentira você viu? você também é bonito não é um vaso assim, né? um vasozinho mas esse roxo tudo o que você olha é bonito é difícil escolher me achei bonito ah, e agora? e agora? e agora? e agora? bonitinho mas também bonitinho, né? olha que pequenininho uau que lindo escolha aí a mãe pra mim ajuda tá difícil é difícil escolher presente pra você tá difícil pra mim mas não ah, vamos aqui vamos aqui é difícil escolher flor a atitude é bonito ah, bem que esse caminho é bonitinho não é, ó não é bonitinho? hum ai que bonitinho assim olha olha bolsinha, amor de bolsinha ai meu Deus ai meu Deus assim, amor olha que bonitinho isso aqui dá pra segurar? não, né? que bonito você também achou ele bonitinho tem várias flores ai que lindo bem bonitinho assim de florzinha esse cestinho aqui assim e agora? ah, você também é bonitinho né, ó assim mas só que lindo tem anos aqui de presente bolsinha também achei bem bonitinha a bolsinha que lindo olha só que vermelhinha que bonito que bonitinho que difícil, hein? que cor que ela gosta, né? que cor que ela gosta, né? eu acho que na época de arrozinha, né? vou pegar um bebê então vamos pagar hoje é domingo dia das mães e como que nós tá? nós tá fazendo hortinha aqui era tudo graminho aí nós tá fazendo uma hortinha pra minha mãe a Alina vai tirar um pedaço também pra fazer a hortinha pra ela mas aqui o terreno dela é muito ruim tá cheio de pedra então nós vai ter que coar um pouquinho e começa a fazer aqui bem bonitinho e aí ficou bonitinho nós tiramos todas as pedrinhas teneiramos a terra e a Alina vai colocar adubo que bonitinho pra ficar naquela hortinha vamos colocar uma terra teneiramos toda a gente essa terra aqui que tá cheia de pedra a Alina vai colocar adubo é só misturar aqui e já dá pra plantar e aí é né é né de ancinha é mais fácil porque for de ancinha aqui não dá pra né não alcançar né nossa bastante pedra aí né caramba plantar uva pra ele subir aqui em cima pra dar bastante uva é aqui quem não vai plantar o maracujava plantar pra cá aqui assim aí ele sobe assim não precisa fazer cantarinho né Tatião não rúcula então vamos plantar rúcula e semente que esse aqui não tá escrito vamos ver escória plantar escória e rúcula então tá isso aqui parece que é rúcula também hum ué você me dá rúcula alface vamos plantar alface né tá alface rúcula e chicóia almeirão 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 também dá pra plantar rúcula hoje plantamos antes pede almeirão couve couve não precisa costumaça 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 couve então tá então almeirão alface e rúcula aqui rúcula dois três três então três rúcula e três chicóia então pode ser? mas não vou passar aí pode pisar três fechou? da cocô era a culpa né que pequenininho tem que plantar bem pouquinho né esse chicóia né é porque isso aí sai bastante tem que plantar bem pouquinho melhor fazer esse parado assim? é assim né porque depois ele vai arrancar a chicóia só tem que ser um pé né é então tem que ser bem pouquinho então? bem pouquinho ah depois ah não abre aqui né pode plantar dois chicóia aqui né dois ou três? três um buraquinho desse olha o tanto de terra já saiu o tamanhozinho do buraquinho mamãe eu tô comendo a minha vida aí chanilha pode vem cá criatura vem cá criatura não é pra você sentar no meu colo é isso não levanta hein vai lança 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 vai vai pegando vai pegando é isso aí o meu não deu certo olha que bonitinho esse aqui é uva não é? esse aqui é uva não é? é aquele que jorrou é né que bonitinho É muito bom! Mamãe, você vai comer? Sim, é isso, né? Solta, Taconê, solta! Que bonitinho, Taconê! Taconê, vai até aí! É muito bom! Que bonitinho! É, dois, quatro, seis, oito, dez, doze! Olha que bonitinho! Planta aí! Tem doze! Aí, plantar então? Pode ser? Então tá, vamos plantar! Tem doze! 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 E eu sinto fortinha! Tá tudo plantado! Deu trabalho, hein? Olha só! Quatro sacos de pedra Agora nós plantamos, ó... Couve, edamame, cebolinha... Couve! É, couve! O que mais? Salface, rúcula, chicória! Pra fazer um detalhe, vamos ter... Um bolo de cenoura! E um bolo de cenoura com calda! E umas flores lindas! Que lindo! Para! Eu acho que o bolo chupou a calda! Eu acho que o bolo chupou a calda! Eu tinha que fazer mais calda! Uau! Que delícia! Esse foi o nosso vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Deixa seu like! Compartilha com seus amigos! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!